Mulher de um homem só É uma mulher sofrida Mulher que tem dois homens É evoluída Mulher que tem três homens É uma atrevida E a que tiver mais É, é, é Ela não sofre, ela curte a vida Ela é feliz, ela é bandida Ela é feliz, ela é bandida Ela é feliz, ela é bandida Pode pegar descendo Que é minha assobida Ela é feliz, ela é bandida Pode pegar descendo Que é minha assobida Ai, 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 como eu tô bandida 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 Livre, leve, solta, feliz e curtindo a vida Ai, como eu tô bandida Ai, como eu tô bandida Sai a topzinho e um copinho de bebida Ai, como eu tô bandida Ai, como eu tô bandida Livre, leve, solta, feliz e curtindo a vida Ai, como eu tô bandida Ai, como eu tô bandida Sai a topzinho e um copinho de bebida Ai, como eu tô bandida Ai, como eu tô bandida What the fuck? Jetzt geht's so richtig ab Ai, como eu tô bandida 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Viva a festa, viva a noite, viva os DJs I couldn't believe what I was living. So I called my friend Jeremy and I said to him Jeremy J